Continuando com a nossa discussão de ótica quântica, eu queria introduzir um conceito de função de coerência de segunda ordem, o Second Order Coherence Function. Então, isso vem originalmente de um experimento pelos físicos Hambury, Brown e Twiss. E eu vou deixar vocês lerem no livro de ótica quântica do Scully, para vocês entenderem o que é um interferômetro de Hambury-Brown Twiss. E aqui eu vou introduzir de uma maneira bem rápida só a ferramenta que isso gerou em ótica quântica. E como é que a gente pode usar isso para caracterizar vários estados quânticos da luz. Mas, originalmente, o Hambury-Brown Twiss, eles estavam interessados em medir a distância angular entre duas estrelas binárias, a estrela B1 e a estrela B2. E aí isso chegava num detector. E aí, basicamente, eles tinham um método de fazer a correlação entre esses dois campos. E essa correlação entre esses dois campos, ela é sensível a essa distância angular aqui. Então, eles conseguiam medir o tamanho de sistemas binários de estrelas, usando essa função de segunda ordem, de correlação do campo. Então, eles introduziram essa quantidade, que é conhecida como G2. Ela é uma função do tempo tal. E esse vai ser o G2 clássico, que a gente vai considerar. Ele é, basicamente, a autocorrelação da intensidade detectada no tempo T e da intensidade detectada no tempo T mais tal, divididos pela intensidade média que chega no detector ao quadrado. Então, essa é a quantidade conhecida como G2, é a função de autocorrelação de intensidade do campo. A gente pode pensar em mecânica quântica, né? A gente pode pensar num setup experimental, onde eu tenho um divisor de feixes aqui, um beam splitter. Aqui eu vou ter um detector em cada saída do beam splitter. A luz, ela vai entrar, parcialmente refletida, parcialmente transmitida. Eu vou pegar o sinal de intensidade desses detectores e eu vou combinar eles nessa lógica aqui. E eu posso combinar essas intensidades nos dois modos, né? I1 e I2, e construir uma função de correlação. eu vou ter basicamente um sinal I1, eu vou ter um sinal I2, função do tempo. E aí eu posso tomar essa função de autocorrelação aqui para tempos diferentes, basicamente fazendo essa operação matemática de multiplicar o sinal no tempo T pelo sinal no tempo T mais Tau. Isso vai me dar a correlação no tempo Tau. Tomar a média de ensembles e dividir pelo valor médio do sinal. Ok? Mas quanticamente, esses caras aqui são fotos de outros que absorvem fótons. então, a probabilidade de absorver dois fótons no caso quântico, vai ser dado pelo seguinte, se eu tiver um estado inicial Psi, eu vou aplicar o operador de aniquilação duas vezes nesse estado, vou absorver dois fótons e isso vai me levar para um estado final. Quando eu detecto os fótons no detector, eu não sei qual é o estado final que está chegando. Então, eu estou fazendo uma marginal de probabilidade sobre todos os estados finais possíveis. Então, essa é a probabilidade de eu absorver dois fótons e ir para num dado estado final do campo eletromagnético. Ok? Mas a gente não sabe qual é esse estado final, então eu tenho que somar sobre todos os estados finais possíveis. Bom, isso daqui é igual a uma soma sobre todos os estados finais possíveis de Psi a d'agra a d'agra Psi F Psi F E como eu estou somando sobre todos os estados finais possíveis e isso é uma resolução da identidade, eu posso escrever isso aqui como Psi a d'agra a d'agra a d'agra a gente pode escrever como esse valor esperado ordenado aqui. Então, a gente pode definir uma função G2 tecnicamente ela depende de tal, mas se a gente estiver lidando com luz CW CW é Continuous Weatling isso aqui é independente do tempo eu vou definir essa quantidade como sendo a d'agra a d'agra a a valor esperado sobre o estado final dividido pelo valor esperado a d'agra a ao quadrado Então, isso aqui é análogo é o análogo quântico com fotodetectores desse experimento de intensidade de Hambry-Brown e Twist Certo? Então, essa é a quantidade chamada G2 que a gente usa para caracterizar a estatística do de um estado quântico da luz Vamos calcular o G2 para alguns estados conhecidos Então, de novo, esse G2 pode ser medido através desse experimento aqui porque nesse experimento aqui a probabilidade desses dois detectores clicarem em conjunto é dado pela probabilidade de você aniquilar dois fótons do estado inicial porque toda vez que um detector clica um fóton foi aniquilado então isso daqui significa que eu aniquilei dois fótons do estado inicial e isso me resultou num estado final só que eu não sei qual o estado final do campo eletromagnético eu tenho então eu tenho que fazer a marginal de probabilidades eu tenho que somar sobre todos os possíveis estados finais e matematicamente isso é equivalente a escrever esse operador aqui então esse experimento ele mede num certo sentido né a intensidade correlacionada desses cliques aqui num certo sentido está medindo a probabilidade de eu detectar dois fótons nesse experimento e no final a mesma coisa que medir o G2 isso aqui é simplesmente o número médio de fótons no estado inicial eu posso caracterizar simplesmente colocando um power meter aqui na frente posso colocar um power meter aqui medir o número médio de fótons depois eu tiro o power meter meço a correlação desses dois detectores divido um pelo outro isso é proporcional à probabilidade de absorver dois fótons ou a função de autocorrelação G2 então vamos calcular o G2 para um estado coerente isso é muito fácil a gente já sabe fazer isso de novo eu vou me restringir aqui a um único modo de vetorno de onda K e frequência ômega e polarização epsilon então é uma conta monomoda então esse G2 vai ser dado vai ser dado por alfa a dagger a dagger a a alfa divididos por alfa a dagger a alfa bom isso daqui é fácil esses carinhas aqui a gente pode lembrar que a é alto vetor do operador de aniquilação com alto valor alfa e o braço associado a alfa é alto vetor do operador a dagger com alto valor associado a alfa estrela então usando isso aqui a gente chega à conclusão de que a gente tem módulo de alfa quarta em cima embaixo tem módulo de alfa ao quadrado colocando um quadrado aqui e tudo isso é ao quadrado então o G2 para um estado coerente vale 1 ok a gente pode calcular o G2 para o estado termal eu vou deixar isso como um exercício também para a lista 1 mas basicamente o que vocês tem que fazer o G2 vai ser dado pelo traço de voo termal do operador a dagger a dagger a a divididos pelo traço de voo termal do operador a dagger a alfa a vamos calcular isso não é uma conta difícil e a gente chega à conclusão que o G2 de um estado termal vou botar um índice termal aqui que é um índice coerente o G2 de um estado termal é 2 3 então essa função a mensagem para levar para casa é que essa função de autocorrelação é uma quantidade mensurável mensurável através desse experimento aqui basta eu pegar minha ponte de luz mandar no beam splitter e tomar as coincidências as correlações entre os detectores entre as fotos de outros então essa é uma quantidade mensurável que pode ser usada para caracterizar experimentalmente as propriedades estatísticas quânticas da luz então essa é a mensagem vamos calcular o G2 de um single fóton G2 de um fóton bom isso vai ser 1 1 A d'águer A d'águer A A 1 dividido pelo 1 A d'águer A 1 quadrado então esse aqui o denominador é 1 e o numerador vai levar o A aplicado em 1 dá 0 e o A aplicado em 0 dá 0 porque o vácuo é alto vetor do operador de anipulação com alto valor nulo então o G2 de um single fóton é 0 a interpretação disso física é fácil também voltando aqui para o nosso experimento com dois detectores o que significa dizer que o G2 é 0 significa dizer que a correlação dos cliques dos detectores tem que ser 0 quando eu mando um fóton único aqui porque o fóton é uma partícula indivisível então se eu mando um fóton aqui ou esse detector clica ou esse detector clica mas nunca dois detectores vão clicar ao mesmo tempo porque um fóton é indivisível então tipicamente o que as pessoas fazem é que elas medem as contagens de clique nesse detector medem as contagens de clique nesse detector e aí o G2 em função de T menos T' vai ser dado por esse valor esperado das contagens de T contagens de T' dá pra mostrar que isso daqui é basicamente dado pela diferença dos tempos e o valor médio das contagens de T ao quadrado então você pega você vai ter contagens vindo aqui por segundo então isso é contagens a unidade é número de contagens por segundo que é igual a hertz então tantas contagens por segundo em função do tempo aqui também experimentalmente eu vou ter um gráfico dessas contagens de função do tempo tempo T' certo e quando eu olhar para as correlações de contagens no tempo zero então isso daqui vai ser o G2 de T T agora é T menos T' a gente vai ver um gráfico assim no tempo zero do G2 cai para zero e isso daqui é uma evidência experimental da quantização do campo eletromagnético esse fóton ele nunca pode clicar dois detectores esse estado nunca pode clicar dois detectores no mesmo tempo então a medida de G2 é uma prova da existência de fótons é uma prova experimental da existência de fótons a gente pode usar isso para argumentar a necessidade de quantização do campo eletromagnético essa largura aqui vem de imperfeições experimentais o detector ele por exemplo pode mandar um sinal um pouco adiantado um pouco atrasado em relação a detecção então por exemplo como é que funcionam esses detectores você tem uma certa voltagem quando você detecta um fóton essa voltagem sobe no detector então se eu olhar essa região aqui da curva hora você vai ter um rise time rápido hora você vai ter um rise time ligeiramente mais lento e aqui no meio você vai ter situações em torno desses dois tempos isso é chamado de diter diter do detector e isso é uma das contribuições para isso aqui ter uma largura para essa medida de G2 ter uma largura então se você fizer um experimento de ótica quântica e você quiser comprovar a natureza quântica da luz por exemplo se você tiver um single fóton você tem que mostrar um G2 indo a zero ok por isso é importante essa medida de G2 tem algumas propriedades interessantes da função de autocorrelação que eu vou passar batido por elas mas quem quiser pode olhar no livro ou no livro do Scully ou com o seu livro preferido de ótica quântica ou no review do Luiz Davidovich que é o nosso nosso amigo lá da UFRJ escreveu esse review muito bom nos anos 90 ou início dos anos 2000 chamado Supuassonian Processes em Quantum Optics já recomendei esse review para vocês em algumas aulas atrás então está muito bem explicado lá mas vamos lá vamos ver as propriedades do G2 então da mesma forma que a gente tem aquela função de quase probabilidade de Q de Alpha eu tenho uma outra função que está relacionada com a Q de Alpha que é a probabilidade é chamada Glauber Sudarshan Distribution então essa aqui é a quasi-probability essa daqui é a probabilidade de Glauber Sudarshan e eu tenho a função de Wigner que é a função de Q e P quadraturas do campo do campo leiton magnético qualitativamente essas três distribuições de quase probabilidades são equivalentes elas têm relações umas entre as outras então nesses livros de ótica quântica ou no material do David Dovitt vocês vão encontrar referências para essas relações a gente gastou um tempo na aula passada discutindo a quasi-probabilidade porque ela é muito fácil de calcular e de introduzir mas eu poderia ter introduzido essas aqui também elas têm um papel qualitativamente parecido essa de Glauber Sudarshan ela diz o seguinte eu tenho uma matriz de densidade Rho que caracteriza o meu estado quântico eu posso escrever isso daqui como sendo uma integral em alto de projetores associados à base de estados coerentes vezes a distribuição de Glauber Sudarshan então misturas de estados coerentes são estados clássicos essas misturas de estados coerentes elas necessariamente têm uma distribuição de Glauber Sudarshan P de alfa maior ou igual a zero porque isso aqui tem uma interpretação como uma probabilidade estados não clássicos não necessariamente vão respeitar isso dá para mostrar que para misturas de estados coerentes o G2 de Tau ele sempre vai ser igual a 1 mais um número positivo que é sempre maior ou igual a 1 então para estados então para estados clássicos o G2 é sempre maior ou igual a 1 então isso é uma propriedade do G2 então misturar vários estados coerentes num estado misto ou estados termais necessariamente vai tornar o G2 maior do que 1 e isso está em contraste com o estado de foque a gente já calculou o G2 para um estado de foque n igual a 1 mas a gente pode calcular para um estado de foque n arbitrário e o G2 para um estado de foque n arbitrário ele é igual a n menos 1 sobre n que é menor que 1 então o G2 por causa dessa propriedade aqui ele serve como uma testemunha da natureza quântica da luz então G2 menor do que 1 implica luz quântica ou melhor luz que não pode ser descrita em termos de uma mistura de estados coerentes ok tem resultados né que dizem que se você tiver um estado rho e esse estado rho ele tem o G2 menor do que 1 se eu mandar rho num beam splitter aqui desse lado eu vou gerar emaranhamento entre os modos do campo preto magnético esse símbolo aqui representa emaranhamento então mandar um estado com luz com G2 menor do que 1 serve para você gerar emaranhamento que é um fenômeno intrinsecamente quântico tá então isso é um resultado eu tenho que buscar na literatura qual é a referência mas isso é verdade isso que eu estou falando para vocês é bem conhecido então um exemplo disso só para falar sobre essa natureza quântica da luz é o emaranhamento de single foto então se eu tiver um estado de foco e mandar isso num beam splitter esse beam splitter é 50-50 no sentido de que tem 50% de probabilidade desse fóton ser transmitido 50% de probabilidade desse fóton ser refletido eu posso tratar isso daqui como sendo o estado 1 é o operador de criação no modo A aplicado no vácuo e o beam splitter ele transforma a dagger em a dagger mais em B dagger sobre raiz de 2 esse é o modo modo A e modo B e se eu tiver uma coisa em B dagger ele vai levar em B dagger mais A dagger sobre raiz de 2 para que toda vez que eu tenho uma reflexão eu tenho um fator I se eu entrar pelo modo B eu tenho eu vou para o estado A com uma reflexão então vira um fator I se eu for para o modo B eu continuo o B com probabilidade meia então isso daqui vai ser mandar através do beam splitter esse estado vai ser levado em A dagger mais I B dagger sobre raiz de 2 aplicado no vácuo e isso daqui eu posso escrever como sendo vou introduzir uma notação aqui eu tenho N fótons no modo A e eu tenho N fótons no modo B isso daqui é igual a dagger elevado a N dividido por raiz de N fatorial vezes B dagger elevado a NB N A dividido por raiz de N B fatorial B fatorial tudo isso aplicado no vácuo o vácuo é um estado que implicitamente eu estou definindo como vácuo em todos os modos então ele é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 em todos os modos que você imaginar Então, esse estado aqui, de n fótons no modo A e n fótons no modo B, pode ser obtido aplicando esse produto de operadores de criação aqui. Toda vez que eu aplico de novo, eu ganho um fator n, raiz de n, raiz de n mais 1, raiz de n menos 1, raiz de n menos 2, n menos 3, por aí vai. Aí vira um n fatorial embaixo. Então, isso daqui pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2. Eu vou ter 1 fótons no modo A e 0 fótons no modo B, mais I vezes 1 fótons no modo B e 0 fótons no modo A. Então, isso daqui é emaranhamento. Então, esse é um exemplo de que mandar uma coisa que tem o G2 menor do que 1. Na verdade, o G2 aqui é igual a 0, porque é um single fótons. Quando eu mando ele nesse beam splitter, isso gera emaranhamento. Agora, esse emaranhamento, reparem que ele é um emaranhamento no nível de campo, não no nível de partículas. É o estado quântico do campo eletromagnético que está emaranhado aqui. Vocês podem se perguntar como detectar esse tipo de emaranhamento. Será que é útil? Onde o útil é, será que eu posso usar isso para fazer alguma coisa? Por exemplo, será que eu posso violar Bell? Ou fazer comunicações quânticas, ou fazer computação quântica? E a resposta é sim. Mas a gente precisa desenvolver um pouco mais de teoria para ver como usar esse tipo de emaranhamento. Eu trabalhei nisso durante uma época. Eu fiz experimentos sobre isso. E eu pretendo contar para vocês daqui a algumas semanas. Mas, por enquanto, isso vai ficar só como um exemplo de que o G2 menor do que 1 é um estado não clássico da luz. E uma forma de você enxergar isso experimentalmente é que você manda ele num beam splitter e sugere emaranhamento no campo. Então, tem essa função de autocorrelação, G2, que tem essa propriedade importante. Ela tem outras propriedades importantes que eu não vou gastar muito tempo aqui. Vocês podem ler no livro, se vocês quiserem. Mas, a gente pode usar o G2 para caracterizar a natureza quântica da luz. Essa é uma ferramenta muito importante. Essa é a mensagem que vocês têm que levar para casa. Beleza. Então, vamos fazer um resumo aqui. Deixa eu introduzir um outro conceito, que é o conceito de fator de fano. Fano factor. Fator de fano, vou denotar ele como sendo, letra F, ele é definido como sendo N² menos N², então a variância de N, divididos por N, menos 1. Então, estou definindo essa quantidade aqui. Escreve em uma pedra. Agora, isso daqui é uma medida. De quanto uma distribuição de probabilidade Desvia da distribuição passoniana. A distribuição passoniana, ela tem essa propriedade, lembrando que o N² menos N médio ao quadrado, igual a N. Então, isso daqui implica que o fator de fano é igual a zero, se a luz for posfoneando. Então, a razão pela qual eu estou introduzindo esse fator de fano para vocês é porque alguns autores da literatura usam o fator de fano Para caracterizar a estatística de partículas na situação de interesse. É muito usado em teoria de ruído quântico, o contexto de ruído quântico. Principalmente em matéria condensada é usado também, porque toda essa teoria de ótica quântica tem uma versão ligeiramente modificada se você trocar fótons por quase partículas em algum material. Podem ser quase partículas bosônicas ou fermiônicas, isso vai determinar as relações de comutação entre os operadores de criação e aniquilação. Por exemplo, se a gente estivesse lidando com uma teoria de segunda quantização do campo para partículas elementares, mas citações fermiônicas, os operadores de criação e aniquilação satisfariam relações de anticomutação. E aí, por uma obra da matemática, a gente teria que o adagra ao quadrado seria igual a zero. Isso é uma expressão do princípio de inclusão de Pauli, de que você não consegue criar dois férmios no mesmo estado, no mesmo modo. Não é no mesmo estado. É assim no mesmo estado, mas no mesmo modo. Isso que é o principal. Então, as pessoas usam essas teorias de segunda quantização para caracterizar também fenômenos de matéria condensada, quase partículas. E o fator de Fano é muito usado em alguns experimentos de ruído quântico nesse contexto. Medidas de transporte de quase partículas em materiais exóticos. Mas aqui no contexto de ótica quântica, a gente usa ele para caracterizar a luz e quanto que a luz desvia da luz poissoniana. Então, eu posso fazer uma tabelinha agora, classificando os estados que a gente tem estudado. Eu posso colocar o N quadrado aqui. Eu posso colocar o fator de Fano. Eu posso colocar o G2. O G2 no tempo zero, porque a gente está lidando com o tempo contínuo, com luz contínua, CW. Então, o G2 não varia com o tempo, mas se a gente estivesse lidando com luz pulsada, aí ele variaria com o tempo. Então, a gente tem estados termais. A gente tem estados coerentes. E a gente tem estados de foque. Aqui, a gente já calculou que o N quadrado vale N, 1 mais 2N. Aqui vale N, 1 mais N. E aqui vale N médio quadrado, que é igual a N quadrado. O fator de Fano aqui vai ser N médio. Ok? O fator de Fano aqui é zero. E o fator de Fano aqui é menos 1. Então, a gente chama isso de luz superpoassoniana. Aqui a gente tem luz poassoniana. E aqui a gente tem luz subpoassoniana. Então, tem essa terminologia na literatura que vocês vão encontrar por aí. E o G2, nesse caso, ele vale 2, nesse caso ele vale 1 e nesse caso ele vale N menos 1 sobre N, que é sempre menor do que 1. Então, esse é o que eu tinha para falar sobre o G2. A gente usa ele para caracterizar estados quânticos da luz. Experimentalmente. Tem N experimentos que vocês podem procurar que falam sobre o G2. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Eu preparei mais uma aula de squeezing, mas acho que já foi muita informação para um dia só. A gente vai falar sobre estados comprimidos da luz. E as propriedades dos estados comprimidos. Squeezed é comprimidos em inglês. Então, é squeeze states. Então, eu vou gastar umas duas ou três aulas falando sobre estes caras aqui. Então, tem muito material para a gente cobrir. Tem muita coisa. Vocês também vão ter uma introdução breve, rápida, de ótica não linear. Que eu tinha preparado para a discussão de hoje. Mas vai acabar ficando muita coisa para um dia só. A gente vai falar sobre experimentos, né? Com squeeze. Propriedades de estados com squeeze. Eu vou falar também sobre, um pouco sobre, como gerar, né? Que é o OPO, Optical Parametric Oscillator, né? Ou OPA, Optical Parametric Amplifier. Ok? E, por último, eu quero falar um pouco sobre... Tem muita coisa para falar sobre squeeze. É um assunto muito atual, né? Apesar do conceito de estados com squeeze ser uma coisa bem antiga. A gente vai falar sobre squeeze na física em geral. Em particular, cosmologia e ondas gravitacionais. Então, toda a teoria de ótica quântica serve também para falar coisas interessantes sobre outras áreas da física. Que não necessariamente estão conectadas com o que a gente está fazendo no laboratório todo dia. Mas estão indiretamente conectadas. Então, até a próxima, pessoal.